Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na comunidade São Tomé, aqui no Rio Negro, que faz parte aqui de Manaus ainda. E vou mostrar o nome para você aqui, professor. Essa escola indígena aqui, ela tem os padrões para a educação indígena, escola indígena municipal, Cunhata Putira. Tudo bem, pessoal? É uma escola muito bacana, muito bonita. Vou mostrar para você aqui agora em torno da escola. Algumas casas aqui dos comunitários, centro comunitário isso aqui. Aqui tem um barracão, também serve como apoio na educação. Aqui tem outros barracões. Aqui provavelmente coberto, ele serviu de algum apoio aqui, para alguma festividade. É isso aí, pessoal.